Foi feito com tanto carinho, não só para que as pessoas que estão aqui se sintam à vontade, se sintam aconchegados, mas para que vocês sintam também dessa energia, dessa presença em cada cantinho. Olá, meus lindos e minhas lindas! Chegou a hora de eu mostrar para vocês o cenário do Mais Forte Podcast, que é mais do que um cenário. Virou minha casa, a casa onde o Senhor se apresenta, onde tantos convidados têm vindo aqui para dar o testemunho. E é com muita alegria que eu vou mostrar cada detalhe para vocês. Vocês estão querendo saber mais? Chegou a hora! Primeiramente, vocês sabem que cada convidado que vem aqui acaba abrindo o seu coração, acaba falando de si mesmo e é preciso que eles estejam confortáveis, estejam também se sentindo em casa. Eu escolhi as poltronas, mesa, estante e também essa mesinha de apoio da Polos Móveis, que é uma empresa que está há mais de 30 anos no mercado. Uma empresa muito idônea, com cada móvel um mais lindo que o outro, todos desenvolvidos por designs brasileiros de muito talento. Olha só essas poltronas, dá uma olhada. Eu escolhi essa poltrona que chama Poltrona Jolie, com essa parte giratória, que eu acho ótimo para a gente ter mais autonomia, mais liberdade aqui na hora da conversa. Escolhi cada detalhe aqui do revestimento, dos tecidos. Aliás, você também pode escolher cada detalhe de acabamento, de tecido, aquilo que vai ficar melhor com a tua casa, com o teu escritório, com o local que você deseja. Ela também tem esse design que parece que acompanha o movimento do corpo. Eu gosto muito de móveis assim, que trazem esse movimento, que são formas mais circulares. Eu quis isso aqui para esse podcast e escolhi os tons também. Tons suaves, tons que lembram a areia do deserto, então que combinam com todo o cenário. Vou mostrar para vocês a mesa central também. O nome dela é mesa túnel. Ela tem essa parte aqui rebaixada. A gente escolheu esse tom rosê, uma mesa arredondada que fica pertinho de nós, para que a gente possa tanto pegar a Bíblia, a Palavra de Deus, que é tão importante, que muitas vezes a gente está citando. E coloquei alguns objetos, que são objetos pessoais mesmo. Trouxe de casa esse difusor com aroma de alecrim delicioso, com a pombinha que me lembra o Espírito Santo. Coloquei aqui também essa lupa, por quê, gente? Com medo de esquecer o meu óculos, ou algum convidado esquecer o óculos e precisar ler algo. Aqui, ó, já deixei no jeito. E aqui a nossa Bíblia, a Bíblia Luz da Vida. Olha aqui, que linda, gente. Ó, da Bíblias Personalizadas. Também está aqui, fazendo parte do cenário. A mesinha, deixa eu mostrar a mesinha para vocês. Essa mesa aqui é uma mesa de, uma mesa lateral. Eu coloquei ela aqui no meio, como mesa de apoio. E vou mostrar algo muito interessante para vocês. Ah, peraí, deixa eu mostrar o detalhe aqui dos pés. Assim como os pés dela, o pé aqui também da cadeira. Eles são de açúcar bono e a gente escolheu um dourado fosco para combinar com todo o ambiente. Tudo aqui tem algo que traz um símbolo, que tem uma simbologia, que combina entre si. Eu já vou mostrar cada detalhe. Fica comigo até o final. Olha aqui, vamos para a mesinha lateral. Coloquei aqui preciosas promessas, essa caixinha muito fofa, com os versículos, vocês conhecem. Essa aqui foi especialmente feita aqui para mim, para o programa. Vou falar, vou deixar todos os créditos para vocês conhecerem. E aqui a nossa garrafa de água. Aqui parece uma garrafa normal, muito bonita, mas vou explicar para vocês a simbologia. Essa garrafa, que aparentemente é uma garrafa comum de água, ela é na realidade um decanter para se colocar vinho. Mas aqui o porquê resolvemos escolher um decanter para colocar a água. Porque eu entendo que, primeiramente, a água simboliza o primeiro milagre de Jesus. E o vinho, o sangue de Jesus, o sangue derramado na cruz, o seu sacrifício, onde através dele temos a nossa salvação. Através dele, temos a possibilidade, hoje, de termos a vida eterna, o maior presente que ele nos deixou. Então aqui, mesmo sendo um local de colocar vinho, eu coloco a água purificadora de Jesus. A água que simboliza também a transformação, o milagre de Jesus. Então, dentro de um decanter de vinho, a água pura e cristalina de Jesus em nós. Vocês gostaram dessa explicação? Gostaram dessa simbologia? Eu achei que realmente tem tudo a ver com o propósito do programa, com o propósito das nossas vidas. Buscarmos a purificação diária, através do entendimento do milagre de Jesus, do seu sacrifício na cruz e de tudo o que aprendemos com ele. Aqui dentro do programa, com os nossos convidados e através da leitura da Bíblia, do nosso devocional, da nossa comunhão com ele, em busca de sabedoria. Vou mostrar para vocês a estante aqui também, vem ver. Também da Polos Móveis, o nome dela é Donóstia e ela é feita de madeira e aço carbono. Também combinou muito com o ambiente, apesar de ter um design minimalista, ela combinou perfeitamente com os outros móveis. Aqui colocamos livros, a Bíblia, salmos de grandes autores e onde eu coloco algumas peças. Também, para vocês terem uma ideia, olha aqui, isso aqui é um segredo, gente. A caixinha de lenço, porque a gente acaba se emocionando muito por aqui. Então, eu estou sempre com a caixinha de lenços à mão. Aqui colocamos esses vasos em cerâmica da Casa Bonita Decor. Olha, esse aqui, este aqui. Coloquei algumas plantas, coloquei o trigo, que tem tanta simbologia para nós. Olha aqui que lindo, a gente vê o trigo nas passagens bíblicas, representando o nosso pão da vida. Da onde sai o cereal que nos traz a farinha, onde fazemos o pão, o pão nosso de cada dia. Então, também está aqui, olha aqui o que eu coloco aqui também, gente. O mapa da cidade de Jerusalém, que é algo que eu trouxe de lá, muito lindo e que realmente faz parte da história cristã, faz parte da história bíblica. Está aqui a vela, que a gente já já vai ligar para receber o convidado, acender. Eu escolhi o cheirinho de alecrim e vou explicar o porquê para vocês, gente. Aqui também tem um alecrim e no outro canto eu vou mostrar o nosso vaso de lavanda. Para mim tem uma simbologia muito marcante, que quando eu estive em Jerusalém, no Getsemane, além das oliveiras, é claro. Ai, eu adoraria ter um pé de oliveira aqui. Mas, além do pé de oliveira, o Getsemane, onde Jesus orou pela última vez, pedindo para que o próprio pai afastasse dele aquele cálice, aquele cálice do sofrimento. Mas que, acima de tudo, que a vontade do pai fosse feita. Aquele local é um dos locais que mais me emociona em Jerusalém. E me vem a lembrança, o aroma do lugar. Um local que tem a oliveira e vários, vários pés de lavanda e alecrim. Então, eu quis trazer esse aroma aqui para o nosso local do podcast, do Mais Forte Podcast. Me lembrando desse momento, que foi um momento de dor, de aflição, mas um momento de obediência. Um momento de temor e um momento onde a presença de Deus se fez presente. Onde o anjo esteve lá para consolar a Jesus, para o sacrifício que ele estaria fazendo, o sacrifício maior. Que logo depois ele iria para a cruz. Então, a gente tem que lembrar de tudo isso, de tudo que ele fez por nós. E lembrar que, apesar de todo sacrifício diário, que é viver para Cristo. Que é viver numa sociedade onde os valores muitas vezes estão corrompidos. E é tão difícil a gente fazer a vontade do pai. Mas ele nos promete e ele cumpre a promessa da vida eterna. É muito lindo, não é? E agora eu vou mostrar mais do nosso ambiente. Espera aí. Aqui nessa lateral, eu escolhi esses três quadros que combinam perfeitamente com o ambiente. E que são imagens do deserto. São imagens da areia do deserto. E nos faz relembrar o que o povo cristão, o que o povo passou no deserto. O sacrifício de Jesus no deserto. Os 40 dias que ele esteve ali no deserto. E onde nós, por muitas vezes também, nos encontramos. Quando achamos que estamos sozinhos. Quando temos um momento de solitude. E nos faz lembrar também que mesmo no meio do deserto, mesmo que a gente ache que estamos sós. Não estamos. O Senhor está com a gente. É Ele que é o nosso refúgio. É Ele que está ali para nos proteger, para nos guardar. Ele deve ser a nossa orientação. Devemos estar em comunhão com Ele. Mesmo nos momentos que a gente achar que não tem ninguém que vai poder nos sustentar. Não tem mais ninguém que vai poder nos compreender. Não temos mais saída. Estamos perdidos. O local do deserto é algo assim. Que muitas vezes, se a gente não tem uma bússola, a gente acha que não tem a direção. Como nós vamos nos guiar no deserto? Apenas com uma bússola. E quem deve ser a nossa bússola? O nosso Deus. Que vai nos falar intimamente ao nosso coração. Vai nos fortalecer. Vai ser a água que sacia a nossa sede. No momento que a gente estiver mais sedento. Vai ser o refrigério no momento que a gente estiver mais cansado. Naquele local de deserto que é tão ensolarado, que é tão quente. Que nos leva à exaustão. Muitas vezes você está na exaustão. Muitas vezes você está cansado e sobrecarregado. Muitas vezes você está se sentindo sozinho no meio do deserto. Sem ter quem te compreenda. Lembre-se que o deserto é um local de transformação. E um local onde Deus jamais vai te desamparar. Você crê? Creia. Tome posse. E sinta Deus te fortalecendo. Te guiando. Te levantando. Sendo teu refrigério. Você vai sentir. Mesmo no sol escaldante. Onde os teus nervos estão a flor da pele. Assim como os meus muitas vezes acordam. E hoje eu acordei assim, gente. É uma realidade. Mas através da comunhão com Deus. Ele traz esse refrigério. Ele transforma tudo dentro de nós. Para que a gente, através dele, transforme tudo fora de nós também. Em nossas atitudes. E a gente receba o melhor do que ele tem para nós. Vocês gostaram desses quadros? Eu tenho certeza que eles vão falar o seu coração. Eu não sei como está a sua casa. Eu não sei o que você gostaria de mudar. Muitas vezes a gente fala de imóveis, do ambiente. Mas a gente pode ter essa presença de Deus, de Jesus, em qualquer canto que a gente estiver. Basta a gente olhar para ele. Basta a gente ter gratidão pelas coisas que a gente tem. Cuidar com carinho. Muitas vezes você fala, Carina, achei tudo lindo. Queria que minha casa fosse assim, mas não tenho nada, nada parecido. Mas se você tiver a presença de Deus, se você tiver gratidão a Deus por tudo aquilo que você tem, eu tenho certeza que você vai ter paz dentro da sua casa. Isso é muito mais importante do que ter uma casa milionária, uma casa cheia de coisas lindas. E não ter o principal que é a presença de Deus, que é a paz de Deus. Que é aquele local ser o teu refúgio, estar em harmonia com o Criador. Busque nisso, em cada cantinho da sua casa. Eu tenho certeza que muitas vezes você vai colher uma florzinha e vai colocar ali na sua mesa. Algo tão simples. E aquele olhar de gratidão, aquele cuidado com a sua casa, vai fazer toda a diferença no seu dia e na sua vida. Vamos continuar? Agora eu vou mostrar para vocês a logomarca. Primeiramente, eu amei a identidade visual. Eu acredito que vocês também, nós escolhemos colocar aqui o mais forte podcast, o mais aqui em cima, que é a cruz. A cruz representando a nossa verdadeira força. É o que nos faz mais que vencedores, mais fortes que as tribulações. Mais encorajados, apesar das lutas. Ele está aqui no topo, a cruz de Jesus, do nosso Salvador. Sem ele, porque ele vive. Ele não está mais pregado na cruz. Ele é a nossa luz. A luz que nos encaminha. A luz dos nossos passos. A luz que ilumina com sabedoria. Um dos nossos dias. Ele está aqui. Aqui, a nossa força. E eu aqui embaixo, como serva de Deus. Aos pés da cruz. Lembrando que estamos aqui para servir a Deus. Para levar outras pessoas a conhecerem esse Cristo. A palavra servo, muitas vezes, é vista de uma forma errada. Estamos aqui como filhas de um Pai amado. Mas somos servas desse reino, onde servimos por amor. Não somos mais escravos do pecado. De joelhos ficamos embaixo da cruz. Para sermos iluminados, fortalecidos, guiados. E sentimos a presença mais forte, mais que vencedora. Daquele que morreu por nós. E que hoje vive por nós. E através de nós. Olha, depois, coloque aí nos comentários. O que vocês estão achando desse panorama do nosso cenário? Foi feito com tanto carinho. Não só para que as pessoas que estão aqui se sintam à vontade. Se sintam aconchegados. Mas para que vocês sintam também dessa energia, dessa presença. Em cada cantinho. Aqui é tão gostoso de ficar. Dá vontade de ficar o dia todo. Tem algo tão bom. Como eu disse. Não só por tudo ter feito com tanto amor. Com tanto carinho. Com tantos parceiros maravilhosos. Mas pelo propósito. Não basta só termos parceiros maravilhosos. Mas o porquê estamos fazendo isso. Por um propósito maior. Servir ao nosso Deus. Ser grato ao nosso Deus. E fazer tudo com excelência. Fazer tudo com dedicação. Cuidando de tudo. Como Ele cuida de nós. E agora eu vou mostrar para vocês o tapete. Que é feito de tear manual. Ele é todo feito à mão. De forma artesanal. Ou seja. Tem a energia também dessas pessoas que trabalharam. Dessas pessoas que valorizam o artesanato. O trabalho do ser humano. Então está aqui. A Primaze. Que nos forneceu esse tapete lindo. E que combinou perfeitamente com esse local. Um local de aconchego. Um local de fé. Um local onde sentamos. Mas também nos ajoelhamos aos pés do Senhor. Eu espero que vocês tenham gostado desse panorama do nosso cenário. Do mais forte podcast. Que você se sinta em casa. Em cada episódio. Compartilhe desse vídeo também. Se inspire e faça do local da sua casa também. Um local de harmonia. Onde a paz de Deus habita. Um beijo. Até a próxima. Onde a paz de Deus.